A CIDADE NO BRASIL O Dinho vai atrás O Loco chegou e saiu E o Dinho, cadê o Dinho? A gente mudou o apelido dele Agora é perdidinho É perdidinho motoboy E aí Ralf, prazer Olha o trapo, olha o trapo Sal, sal, Dinho E aí o parceiro, tudo bom? É verdade É verdade É Dinho E aí Marcelo Olha o Marcelo, parece que está dormindo É prazer Olha a história da manhã Olha o maluco, ele terminou Atenção Olha, conheci a cidade Passou direto Não, não tem o endereço, não é? Beleza, sim, a gente estava chegando aqui sempre Eu vi lá, eu vi lá Esqueceu de botar aqui E aí Rosane, beleza, tudo bom? Prazer Conhecendo a Caboré aí Minha rapaziada chegou, hein? Fala rapaziada, beleza? Então galera, estamos aqui no hotel Aqui na cidade, né? Galera, vim conhecer o pessoal aqui da Rota 9, né? Tá aqui fazendo a viagem aqui Em todas as capitais, né? Começando de São Paulo e de Janeiro Subindo aqui pro Nordeste Já estamos aqui em Teresina, né? E galera, é o seguinte Eu e o Fabão, né? O Narciso Estamos aqui, né? É... Recebendo aqui com o pessoal E... Metendo aqui mais galera Com os conteúdos aqui também Conversando, batendo papo aqui, né? Porque eu mesmo É... Muito gratificante vir aqui, né? É... Conhecer os caras também É... Já há muito tempo eu já estava querendo conhecer os caras E estamos aqui, né? Metendo marcha, né? Nos conteúdos e tudo mais Então rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui O... Brabo O... Mais estourado do Youtube Fala galera Aí ó... Segue aí o Júlio da 160 Segue nós também Estamos aí de moto Viemos dar voz pros entregadores aqui de Teresina E o bagulho vai ficar doido no evento hoje, galera Dois dias a gente aqui É isso aí É isso aí Então, Raul, vem cá É... É... Qual é a questão do projeto Roda Nova? Qual é o... O intuito? O intuito, isso O intuito é isso aí Dar voz pros entregadores Por quê? É um projeto criado por nós Que foi apoiado pelo iFood E o da cozinha pro corre E eles deixaram lá É uma observação Que o... Que fosse mais pedido nos estados E no nordeste No qual que a gente vai passar em todo o nordeste Que eles iam tentar de alguma forma Dar uma melhorada O iFood mente, né? Mas assim Vamos dar um voto de confiança Vamos ver se muda E os cara que tá aqui é tudo bravo A gente vai cobrar pra caramba, tá ligado? E vou deixar aqui uma exclusiva Aqui no canal do Júlio Até o meio... Do mês que vem Vai vir aumento, hein? É, olha aí Na entrega mínima Joga na conta do Rota 9 Olha aí, ó É a gente, é nós Olha aí, ó Eles tão dando, né? O sangue... Ainda nem falei isso em nenhum canal Primeiro, primeiro Olha aí, olha aí A dica é a primeira vez Inclusive pro canal Júlio da 160, né Rafa? É isso aí Então, então aqui galera, né? É... Fazendo aí, dando sangue, né? Então... Deixaram nessas famílias tudo mais vindo de São Paulo, né? No caso o Rafa é do Rio, né? O Rio, ele, o Marcelo, né? O Dinho de São Paulo... E a Graça, né? E o Dinho e o Roselay de São Paulo, né? Vieram também pra poder... É... Conhecer... A... A realidade dos entregadores, né? Daqui... Não só da... Da... Do Rio fomos pra São Paulo... De São Paulo... Voltamos pro Rio... Espírito Santo... E depois veio subindo, subindo, subindo... Hoje estamos aqui em Teresina, na linda Piaú, né? É isso aí... E aí, tu gostou daqui em Teresina, assim? Deu pra ver muito pouco... Mas parece ser bem legal... Bem parecido com o Rio de Janeiro... Muita moto na rua... Um clima bem contagiante... Eu acho que vai ser bacana a minha passagem aqui... Espero que os entregadores vão em peso lá no evento... Pra gente dar voz pra eles... É isso aí... Galera, essa oportunidade que o Rafa tá dando aí, né? Não só o Rafa, mas a galera da Rotanop... Tudinho aí... Tá dando essa oportunidade pra vocês... Pra vocês... É... Dar a voz, né? O iFood... Escutar vocês... Né? Um pouco aí... Que vocês precisam... É... O que vocês... É... Acham do iFood de ruim, né? De bom... Entendeu? É... O lance não é só o iFood... São todos os aplicativos... A Uber também tá assistindo tudo... A Rappi... A 99... É... Já entraram em contato comigo... Os outros aplicativos também... Do Rio de Janeiro... A Lala Movie... Entendeu? É um trabalho feito por os entregadores... Que nem o governo fez... Que é escutar os entregadores... A gente também vai falar sobre regulamentação... Era um trabalho que deveria ser feito pelo governo... Esse governo que não tá fazendo nada... Que quer quebrar a nossa classe... Que quer criar um subemprego na nossa classe... E a gente quer deixar tudo em capítulos... Tudo dentro da internet... Pra poder mostrar pra galera... Do governo, principalmente do poder público... Se a galera tá afim de uma regulamentação... Ou não... Porque pra ter uma regulamentação boa... Tem que ouvir mais o trabalhador por aplicativo... Não... O governo não entende o nosso corre... Pra chegar e fazer uma regulamentação... Do jeito que eles acham bom... Ou ouvindo até o aplicativo... Tem que ouvir a massa... Verdade... Você que é do sul... Você que... Quer dar a voz... Né... É... Sobre a realidade dos aplicativos... Não só do iFood... Mas de outros aplicativos também... A galera vai pro sul também... Na próxima... Que dia vai ser? Outubro... Outubro... Pronto... Isso aí galera... Tô dando aqui já o spoiler pra vocês... Né... E galera... Você né... Você que é entregador... Você que... É... Trabalha não só com iFood... Mas trabalha com os aplicativos... Galera... Vocês tem que dar a voz... Não fique calado... Dar a voz... Né... Porque realmente... É... O que a Rota 9... Tá proporcionando pra vocês... Né... É isso né... Dar a voz pros entregadores... É isso queima? Isso queima? Ela já vai... Ela já fica no lugar... Certinho pra te queimar... Né... Ela te queima não? Hum... Queima... Hum... Já fica no lugar... Já... Já tá no esquema... Rosiano... Olha aí galera... O Rosiano aqui... Né... O mano aí... Porra maluca... A gente ficou... Tava... Fazendo... Vamos tá com a Rosiano... Olha isso... Tudo certo... Então galera... Eu vim aqui mostrar pra vocês... A questão da moto dele aqui... É uma Dominar 400 né... E aqui no canal também... É variado... Tem também o público... Que gosta dessas motos muito grandes né... E eu também... Tava até... Falando pro Rosiano... Né Rosiano... Acho que no último vídeo... Foi mostrar... Do... Fui pegar a moto lá... No concessionário né... Que eu falei que... Tava doido pra pegar essa moto aqui também... E aí... O que que você acha dessa moto? Muito boa... Muito boa... Principalmente na viagem... Na viagem é legal... Pois é... Quando eu... Chegar... Aqui em Tereza... Na concessionária né... Eu tenho um ponto ruim dela... Qual é? A gente não consegue... Chegar perto dele... Quando ele acelera... Ah... Rapaz... E essa daqui... Essa moto aqui... Ela bate em frente... Com a Twist viu... Não... Não bate... Ou a CB500 né... Bate não... Não chega nem perto... Não chega não né... Botei pro CB500... CB500 né... Olha aí... Bonita essa verde viu... Bonita mesmo... Pois é rapaziada... Essa moto aqui... Gosto dela viu... Conheceu o brabo... Marcelo Castelli... Fala aí rapaziada... E aí Marcelo... Como é que... É... Você viu aqui... A questão de interesse... Alguma coisa diferente... O que você gostou... Não... A gente nem entrou... Na cidade direito... É... É verdade... É um hotel... Na hospedagem aqui... Mas... Concioso... Pra conhecer a cidade... Pronto... Experimentar alguma coisa... Bebida... Comida... Pra ver como é que é... É... Aqui... Normalmente é cajulina... Que o pessoal... Coma muito né... Tem o cuscuz né... Que a gente tá até... Falando sobre o cuscuz né... É o cuscuz... Porque... É... Interessando é com o mundo... Entendeu... É... No café da manhã... Comer... Com os cuscuz... É... Com nós... Nós cifros influenciadores... E... A gente... Tem o objetivo de passar em cada estado... Especificamente o do Nordeste... Pra trazer... É... A palavra do empregador... Pra mostrar pra ele... O que tá precisando em cada estado... Entendeu... Então... A gente... A gente... A gente... A gente... É... A gente... A gente... Vai em cada estado... Como eu disse... É... É... Vai ficar em bom... Porque... As plataformas estão vendo os vídeos... Estão fazendo um resumo... Semanal... No... Da cozinha pro corre... Lá tem... Já dois semanas... O resumo do que a gente fez... Entendeu... Tem tudo lá... Então... Todos que aparecem no visto... Vão ser vídeos pelas plataformas... Não só o iFood... Tem outros aplicativos por trás também... Ajudando... E escutando você... Que é entregador... Isso aí... É isso aí Marcelo... Então... Por isso que eu falo pro pessoal... Você tem que dar sua voz... E... Falar... Toda a verdade... Né? É isso... Pois é... Valeu... Olha o brabo aí... Fabão... Fabão... Vinha me entrevistar... A voz dos entregadores... Do Piauí... Meu parceiro tá aqui... Esqueceu a gripe... Jacinto... Jacinto... Meu jogo tá com 60... Amém... Esse é o canal... Rota 9... Vamos dar voz... Para os entregadores... Cafinho Roseno... Gratinho... Marcelo... Vem o outro voz... Vamos partir agora... Acompanha... Acompanha... Bora Rota 9... Bora Rota 9... Vem a frente... Vem aí Rau... Acompanhando o Júlio aí... Aham... Não corre muito não... Se sinal... Fica amarelo... Tá... Vai dobrar mesmo lá... É que ele não pode comer... Não... Vai dobrar lá... Na... 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 É... Aham... Aqui... Vai... 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 Bora... 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 Galera... Tamo aqui com a Rota 9... Né... Que lado ta vindo aí... Bora... Bora... Convidando pra vocês... Né... Saindo aqui... Do hotel... Agora ta aqui atrás... Tem no macho aí galera... Só até ora... Roda... Roda... Ó galera aí ó... ó rapaziada ai ó a galera não sobe de ar, vai ter que ensinar eles ó é rapaziada estou aqui puxando bons né, para voltar ali atrás está o a Grazi, o Marcelo, o Roseno o Dinho e o Ralf, está ali, vindo ali galera, é como eu falei né, como eles falaram também sobre a Rota 9 né é um grupo né, de 5 entregadores que estão aí rodando aí a região Sudeste e a região Nordeste para poder ouvir vocês entregadores que está aí precisando né, fazer alguma melhoria no aplicativo porque vocês sabem que o iFood galera, além de ser o principal aplicativo né, de entregas e além de outros né galera além de ser a principal né, eles estão tipo assim, eles criaram né, essa Rota 9 justamente para poder fazer uma pesquisa né quanto vocês entregadores falando sobre a melhoria que o iFood precisa né, da questão do score que realmente a gente tem que bater muito na tecla entendeu principalmente com o Ralf aí, o Dinho, o Roseno, o Marcelo e a Grazi né galera, a moto aqui está meio fraca viu, acho que é por causa do motor dela que está meio ruim já velho só que puxando o bonde hoje está só o zão galera, Terezinha viu, já é R$ 9,25 e daqui é preso só que eu falo na frente viu eita eita olha o pessoal eita eita olha o pessoal trase g eita 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 O rei é tão mais sério Ó Tem nem marcar só pra o cara entrar Quem já conhece Pra quem já conhece o cara consegue entrar Pra quem não conhece é desse jeito É um radar que é de boa O cara só Reduzir um pouco Ali galera O Marcelo Castelli Também tem o canal no Youtube Vou deixar o link pra vocês Comprar o canal dele Se você ainda não conhece o canal dele Tanto dele como da galera aí também Do Roseno Do Dinho Da Grazi E também do Ralf né Tô aqui só puxando o bonde Meio galera Porque eles não conhecem aqui Terezinha né Acho que só o Roseno conhece Mas Ele já veio Fazer conteúdo aqui também Tchau 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 A galera aí, ó. Ah, e você quer que a gente morra de operar? Toma aqui a ninja. Ó, tá aqui mesmo. Eita. Ai. Eita aí. Achou rápido. Ei, rapaz, achou rápido aqui, pra chegar. Achou rápido. Abre aí que eu tô vindo lá. Tu achou rápido. Vai lá, ó. Rápido. Rápido. Prato. Vai lá, gente. Vai lá. Então, galera, estamos aqui na Praça de Fátima. É o Wilson ali, hein? Tá. Vou pra lá de lá. De um motoboy. Então, saudinho. Pois é, e aí, cachorro rápido? Rápido. Rápido? Vai. Vai do outro lado, lá. Vai pro outro lado, lá. Vai pro outro lado. Ai, o Wilson, caralho. Era parceiro aqui. É. Eu não consigo Greek. Quiteoterque. Eu não consigo aqui. É, eu tico aqui. Eu não consigo. Não consigo. É. É, eu não consigo. É. Eu também fui eu. Ah, bota ali, vai botar, altera ali mesmo E aí, Ax? Beleza, cara? Beleza demais Beleza, galera, de beleza Estamos juntos Estou aqui na próxima parte, galera Esperar o pessoal chegar aqui Tem alguns entregador aqui Ei, tu achou que eu Que eu tava só Eu não entendi você, não Não, ele avisou a noite, pô É, pra reduzir, ó Foi, eu avisei na hora lá Pra reduzir, como se fosse pra entrar na Ali, filha, não é que não A lença vai querer É desse jeito Naquele preço É, eu avisei na hora lá